O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite. Começa agora o Jornal da Câmara desta segunda, dia 28 de maio. A Escola do Legislativo da Câmara, que tem como diretora a vereadora Nancy Tame, promoveu na semana passada o curso de Introdução à Astronomia. Eu acompanhei a palestra e confira na reportagem a seguir os temas que foram abordados. O curso de Iniciação à Astronomia foi realizado no Salão Nobre devido ao grande número de inscritos. O professor e palestrante Michel Paschini Neto abordou temas práticos, como por exemplo, a observação das constelações e também o céu de outono. Eu procurei abordar nesse curso temas relacionados à astronomia um pouco mais prática, aquela astronomia que nós podemos vivenciar no dia a dia. Por exemplo, observar as constelações, observar alguns planetas do céu, como observar essas constelações, planetas, falar um pouco como o tema foi o céu de outono em Piracicaba, falar um pouco sobre as estações do ano que nós podemos vivenciar aqui durante o ano, não só em Piracicaba, como no planeta inteiro. Então, aproveitar esse gancho das estações para falar um pouco da astronomia do céu desta época do ano aqui em Piracicaba. Paschini também explicou o que podemos aprender com a astronomia e como ela interfere em nosso dia a dia. Podemos aprender praticamente tudo, sendo uma das mais antigas ciências, a astronomia faz parte do nosso dia a dia, mesmo que a gente não se dê conta disso. Então, aprendendo a astronomia, nós podemos aprender um pouco melhor sobre o mundo em que vivemos, a nossa posição nesse mundo, no universo. A astronomia hoje, ela é muito tecnológica. Então, muito da tecnologia que foi desenvolvida para o estudo do céu pode ser visto aqui no nosso dia a dia. Por exemplo, não que foi desenvolvido exclusivamente para a astronomia, mas as câmeras CCDs que nós usamos hoje, nas câmeras fotográficas, etc. A astronomia, ela pegou essa ideia e com ela desenvolveu. O estudo das imagens do céu foram muito usados, são muito usados hoje, por exemplo, em imagens médicas, etc. Na época, por exemplo, das viagens do homem à lua, muito se desenvolveu na medicina, muito se desenvolveu em tecnologias computacionais, etc. Então, a astronomia, ela sempre foi uma grande produtora de tecnologia. E ainda sobre a Escola do Legislativo, na semana passada, foi inaugurado um novo espaço, mais adequado para a realização dos cursos e com acessibilidade. Antes da inauguração do novo espaço, a Câmara promoveu uma coletiva de imprensa, comandada pelo presidente, vereador Matheus Heller, e pela diretora da Escola do Legislativo, vereadora Nancy Tami. Ambos destacaram que entre as contribuições da escola está o exercício da cidadania e da transparência. A Escola do Legislativo, ela vai ao encontro do que nós sempre quisemos nesses quase oito anos de mandato, que é uma Câmara transparente, uma Câmara aberta à população. Nós queremos que a população se faça presente aqui. Acho que é um momento também de convergência desses vários parceiros que nós temos, de uma nova organização com o Conselho. Hoje a gente tem um conselho bastante participativo dentro desses conteúdos, né, que continuam, claro, nos eixos da escola, da promoção da cidadania, principalmente. E na sexta-noite aconteceu a inauguração oficial do novo espaço, que tem 65 metros quadrados. Conta com acessibilidade e é um local mais adequado para a realização de cursos, com capacidade para atender até 70 pessoas. Desde o começo de suas atividades, há um ano e meio, cerca de 4 mil alunos já passaram pelo espaço. A gente sempre usou os espaços da Câmara, tanto o Salão Nobre, que é algo mais formal, e as salas que nós temos, que são boas salas. Mas a proposta exige, pela metodologia, pela questão da informalidade, para que a gente possa ter mesa redonda e as vozes com mais facilidade presentes, exigia um espaço, que é um espaço, na verdade, singelo. Mas são cadeiras que a gente pode colocar de uma maneira mais interativa. São turmas de até 60, 70 pessoas, a gente vai conseguir receber. E mais do que isso, acessibilidade. Então, nós estamos aqui na porta da Rua do Rosário, né? E a gente tem, então, essa facilidade quanto ao acesso para as pessoas que possuem, são portadores de alguma deficiência, inclusive os banheiros, quer dizer, a gente tem uma estrutura para melhor acolher. Na ocasião, foram assinados quatro termos de cooperação técnica, sendo eles com a FATEP, Faculdade de Tecnologia de Piracicaba, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Diretoria Regional de Ensino e a Organização Fast Food da Política. A FATEP, ela entende essa parceria como uma aproximação muito boa com a comunidade de Piracicaba, mas uma forma de interagir, né? Todas as ações ligadas à questão da educação, elas são muito bem-vindas pela FATEP, a gente sempre apoia essas ações, né? Então, é um passo bastante importante essa Escola do Legislativo, acho que ela abre muitas portas, abre os relacionamentos, e a gente está muito feliz de estar participando desse projeto. O presidente da Câmara, vereador Matheus Heller, disse que a Escola do Legislativo é mais um meio para que a população se aproxime cada vez mais da Câmara. Essa casa tem lutado diuturnamente para que cada vez mais possa atingir os anseios da sociedade. E a Escola do Legislativo, ela vai ao encontro do que quer a sociedade hoje. A sociedade quer políticos mais abertos, políticos mais transparentes, uma Câmara, um poder legislativo aberto para a população. E a escola vai ao encontro disso. Eu desejo à vereadora Nancy muita saúde, muita paz, e dizer que ela não mediu esforços para que essa escola chegasse aonde chegou, e dizer que, como ela mesma disse, é um bebê de um ano e meio, mas é um bebê muito bem desenvolvido, porque nesse um ano e meio a escola já recebeu quase 4 mil pessoas aqui, 4 mil alunos. Então, parabéns à diretora da Escola Nancy e a todos que colaboraram para que hoje nós pudéssemos estar aqui inaugurando a Escola do Legislativo com muita honra e muito prazer. Muito obrigado a todos. Moradores do Novo Horizonte foram homenageados na Câmara em solenidade promovida pelo vereador Paulo Campos. Solenidade na Câmara, na sexta-feira à noite, homenageou alguns moradores mais antigos do bairro Novo Horizonte, que completou esse ano 36 anos. A iniciativa partiu do vereador Paulo Campos. O Novo Horizonte foi inaugurado em 1979, com a época o prefeito era o saudoso João Hermaneto, e foi no mesmo ano que meu pai mudou-se para a região do Novo Horizonte. E ali nós conquistamos muitos amigos, meu pai conseguiu com muita dificuldade dar uma boa educação para todos os filhos. Enfim, o bairro no início era complicado, imperava-se a violência e com o passar do tempo foi se desenvolvendo e graças a Deus hoje é uma referência na cidade em termos de qualidade de vida, enfim, postos de saúde, área de lazer, campo de futebol foi inaugurado recentemente. Enfim, houve um avanço significativo, acaba sendo um contraste o passado com a atualidade. E agradeço a todos os moradores da região do Novo Horizonte que me ajudaram efetivamente na formação do meu caráter. Eu sou grato a Deus primeiramente e aos moradores que me ajudaram. O vereador Paulo Henrique Paranhos Ribeiro esteve no estádio Barão de Serra Negra para participar da cerimônia de nomeação da sala de fisioterapia. Com uma iniciativa do vereador Paulo Henrique, a sala de fisioterapia do estádio Barão de Serra Negra foi nomeada de Marcela Damas Rodrigues, fisioterapeuta das categorias de formação do 15 de Piracicaba, que faleceu em 2016 por conta de um AVC. A solenidade aconteceu nesta última terça-feira. Olha, para nós é uma grande homenagem, porque ela vivenciou o trabalho dela aqui e a gente acompanhou, torcia muito por ela, né? Então, para nós da família é uma emoção muito grande. Marcela foi estudante de fisioterapia da Unimap e começou a trabalhar no clube 15 de novembro em 2012. O presidente, Celso Cristofoletti, acompanhou a homenagem e disse sobre o comprometimento que a fisioterapeuta tinha com o trabalho. Eu sou suspeito de falar que nós acompanhávamos o dia a dia aqui da Marcela, uma pessoa muito dedicada, uma profissional muito dedicada, aos meninos da base, aos nossos atletas das categorias de formação. Também dava um apoio ao nosso profissional também, além de quinziça que ela era, nós sentimos isso nela, ela torcia em todos os jogos, ela vibrava bastante, mas, acima de tudo, ela era uma ótima profissional no que ela fazia, na fisioterapia dela. Todo mundo gostava dela aqui, não por ela ser uma moça muito bonita, era muito linda, vamos falar assim, mas era muito competente, muito profissional. E os meninos que ela cuidava, se sentiam assim, eles se recuperavam mais rápido por se tratar da Marcela, pela competência dela, pela força que ela dava, pelo incentivo que ela dava aos atletas que ela estava cuidando. A sala de fisioterapia do clube foi fundada em 2011 pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras. O prefeito de Piracicaba, Barjas Negri, também esteve presente na homenagem. Nesse momento, através de uma propositura e sensibilidade do vereador Paulo Henrique, que propôs que aqui se homenageasse a Marcela, que é uma boa profissional, uma fisioterapeuta, que trabalhou, inclusive, nesse espaço, ajudou muito a cidade de Piracicaba com a recuperação dos atletas, recebe a denominação de Marcela Damas, numa homenagem, para que o pessoal possa saber quem foi o Marcelo, o que ela fez pela fisioterapia, profissional, que ela era formada na Unimep, com uma boa especialidade, e quem frequentar esse equipamento aqui vai poder conhecer um pouco mais do seu passado e lembrar a importância dela para a fisioterapia de Piracicaba. O vereador Paulo Henrique ajudou com orações a família de Marcela enquanto ela estava hospitalizada. E após o falecimento, ele fez o pedido para a denominação da sala onde ela trabalhava. Então, ela foi uma menina que trabalhou muito para chegar onde chegou, se formou, estudou, trabalhou. E uma pessoa dedicada à fisioterapia e trabalhou junto das categorias de base do 15. E mais do que justo, infelizmente, ter acontecido isso, dela ter falecido, nós fazemos essa homenagem aqui, dando o nome dela aqui na sala de fisioterapia do 15, para a Marcela Damas. Serviço de Informação do Poder Legislativo ao Cidadão, o SIC-LEGES, também conhecido como SIC, criado pela mesa diretora, é um canal de comunicação de busca de informação sobre a Câmara de Vereadores de Piracicaba. Para usar esse serviço, existem duas maneiras. presencialmente, aqui na sede da Câmara, Rua Ofere José Caetano, número 834, no centro de Piracicaba, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, ou no site camarapiracicaba.sp.gov.br. Nos dois formatos, é preciso fornecer nome completo, número de documento válido e detalhar de forma clara e precisa qual é a informação requerida. O pedido é encaminhado ao Departamento de Documentação e Transparência, que fica responsável em orientar os interessados e informar sobre a tramitação do processo. Se for possível, as informações devem ser fornecidas imediatamente. Se não, o prazo de retorno não pode ser superior a 20 dias. Vale ressaltar que o Departamento de Documentação e Transparência deve dar um retorno sobre a informação solicitada no endereço físico ou eletrônico do requerente. Se houver algum impedimento para responder esse pedido, isso também precisa ficar detalhado. Bom, e quais informações são essas? Tudo o que a Câmara desenvolve, desde a tramitação de projetos, gestão dos recursos públicos do orçamento do Legislativo, assim como as atividades realizadas aqui, como as audiências públicas e reuniões ordinárias. Informação pública é um direito do cidadão e um dever do Estado. Câmara, rumo ao Parlamento aberto. Confira agora a agenda de eventos e licitações da Câmara e os destaques da pauta da reunião ordinária de logo mais. Olá! Acompanhe agora os eventos e licitações que acontecem esta semana aqui na Câmara de Vereadores. Na reunião ordinária desta noite, os vereadores irão analisar 24 proposituras. Serão três projetos de decreto legislativo em redação final, duas moções, três requerimentos e dois projetos de decreto legislativo em discussão única, nove projetos de lei em primeira discussão e cinco projetos de lei em segunda discussão. A tribuna popular será usada por Leandro de Assis, que apresentará a nova mesa diretora do Condef, e por Antônio Ribeiro, que falará sobre educação de democracia. Haverá a entrega de uma moção de autoria do presidente Matheus Heller para Sheila Mara Barros, professora da Escola Dom Eduardo. Amanhã, terça-feira, o vereador Pedro Cauai irá realizar no Salão Nobre da Câmara um Fórum Regional de Judicialização da Saúde. O evento começa às oito da manhã. E na quarta, Pedro Cauai irá realizar a Semana Municipal do Serviço Social e do Dia do Profissional da Assistência Social. O evento será no Salão Nobre e começa às uma e meia da tarde. Ainda na quarta, o vereador Paulo Campos irá realizar uma reunião solene em comemoração ao Dia do Gari e a do Reciclador Solidário. O evento começa às sete da noite e será no Salão Nobre da Câmara. Na quarta, haverá a abertura do pregão de número 15 de 2018 para prestação de serviços de limpeza e manutenção nos equipamentos de ar-condicionado. As licitações são do tipo igual ou menor valor global ou por item com retirada de edital pela internet. Elas acontecem na sala de reuniões do prédio anexo da Câmara e você pode acompanhá-las ao vivo pelos canais 8 da NET, 9 da Vivo, 60.4 da TV Digital Aberta e pelo nosso site. Continue sintonizado. Isabela Sabélico apresenta o quadro Utilidade Pública. A campanha nacional de vacinação contra a gripe continua. A partir de 1º de junho, as pessoas que não pertencem aos grupos prioritários poderão se imunizar. Em Piracicaba, o atendimento é feito nas 71 unidades da atenção básica do município que atendem de segunda a sexta-feira. É importante lembrar que a vacina é contraindicada aos indivíduos com histórico de reação alérgica em doses anteriores. E agora, confira algumas vagas de emprego em Piracicaba disponíveis no CATE, Centro de Atendimento ao Trabalhador. Há vagas disponíveis para auxiliar de peixaria, chefe de cozinha, consultor comercial externo, consultor de vendas de placas de energia solar, cozinheiro geral, eletricista de ônibus e caminhão, gerente de restaurante com experiência, mecânico de manutenção com experiência de motores diesel, mecânico de ônibus e caminhões, operador de pá carregadeira, pintor de veículos, vendedor externo de rastreadores veiculares e vendedor interno de móveis, eletro e portáteis. E para as pessoas com deficiência, há vagas para ajudante de manutenção, auxiliar administrativo, repositor atendente e repositor em supermercado. Os interessados podem procurar a Secretaria Municipal do Trabalho e Renda de segunda a quinta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde e às sextas-feiras, das oito às quatro da tarde, no endereço que aparece na tela. Para mais informações, acesse centre.piracicaba.sp.gov.br. Termina aqui esta edição do Jornal da Câmara. Você pode rever as reportagens apresentadas no site câmarapiracicaba.sp.gov.br no link TV Câmara. Fique agora com a transmissão ao vivo da reunião ordinária desta segunda, dia 28 de maio. Na próxima quinta, o Jornal da Câmara está de volta com mais notícias do Legislativo Municipal. Até lá! do Jornal da Câmara